A polícia prendeu um homem suspeito de agredir a esposa em Diadema, na Grande São Paulo. Na tentativa de escapar, a mulher acabou caindo da sacada de casa. Ela está internada em estado grave. Os gritos de socorro da vítima foram registrados por uma câmera de segurança. Algumas pessoas na rua percebem o desespero e tentam descobrir de onde vem o pedido. Em seguida, a mulher despenca da sacada da casa. Esta vizinha diz que o casal não morava muito tempo no bairro. Ela conta que presenciou a queda. Eu estava deitada no sofá e eu vi os gritos pedindo socorro. Aí quando eu abri a janela eu só vi ela caindo lá de cima. A mulher foi socorrida ao hospital em estado grave com diversas fraturas pelo corpo. Ela contou à polícia que tentava escapar do marido porque estava sendo agredida. O homem ainda foi ao hospital à procura da mulher e acabou preso em flagrante. A polícia civil solicitou uma perícia no local e registrou o caso como tentativa de feminicídio.